Foi sorte ver abrir a porta, eu quis chorar Nada justifica o que eu fiz Com você eu sempre fui feliz Seria covardia minha aceitar Esse seu abraço inocente De quem tá com saudade da gente Bate esse sorriso pra outra alguém Que eu já não mereço mais Você não sabe do que eu fui capaz E mesmo sem saber de nada Veio assustada Me pede um beijo e nada mais Mas com o que vou dar Eu te beijaria agora Se essa aqui se aventurou Tanto prazer pra alguém lá fora Com que boca Eu te beijaria agora Nem se quisesse eu deixaria Você me aceita de volta Com que boca Oh que boca, parceira Eu não deixo você me aceitar de volta não Guarde esse sorriso pra outra alguém Que eu já não mereço mais Você não sabe do que eu fui capaz Você não sabe do que eu fui capaz Nem se quisesse eu deixaria Você me aceita de volta Com que boca Com que boca Eu te beijaria agora Nem se quisesse eu deixaria Você me aceita de volta Com que boca Foi só te ver Abrir a porta Eu quis chorar